Qual o melhor, BRB ou Banco do Brasil? Ambos aí são bancos estatais, ótimos cartões. Porém, se você for colocar cartões em considerações, a melhor opção aqui é o BRB, que ele tem o DUCS, que é o melhor cartão do Brasil até então. Tá, cara, aqui, em questão de conta corrente, Banco do Brasil. Aí eu faço a pergunta, você vai usar o quê? Cartão ou conta corrente? Eu, particularmente, prefiro o Banco do Brasil. O BRB é ruim? Não. O BRB dá para o gasto, dá para movimentar. Sim, com certeza, mas o app é muito ruim e poucas agências em comparação com o Banco do Brasil.